Meus caros amigos, eu sou o Tichin, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com o grande 1x5, o quadro que vocês sempre pedem pra trazer e nessa volta aí com o canal, não sei se vocês perceberam, mas tá saindo bastante vídeo no canal e o 1x5 vai voltar. Vou reformular ele pra 2020 com novas regras, com novas premiações e tudo mais vai ser muito legal, mas hoje o meu convidado é nada mais nada menos que ele, nosso grande capitão que se aposentou, Takeshi, ele tá de Sindra aí contra Karma, Morgana, Varus, Senna e Yasu. Mano, Yasu, o bronze pegou Yasu, ô bronze. Só lembrando as regras básicas aí do nosso 1x5, é claro, os bronzes, primeiro que só pode ir na rota do meio, pros bronzes vencerem eles precisam eliminar o Takeshi ou destruir o Nexus pela rota do meio. Para o Takeshi vencer eles precisam eliminar os bronzes ou destruir, ele precisa eliminar os bronzes, ou destruir o Nexus pela rota do meio. Cada bronze morto não pode mais voltar ativa pro jogo, tem que ficar away na base, sem farmar, sem fazer nada. Lembrando, temos algumas regras aí, se você não acompanhou os últimos 1x5, os bronzes só podem dar recal a partir dos 7 minutos, o primeiro recal ou a primeira volta pra base andando. 7 minutos, isso dificulta bastante aí, né, se eles perderem vida, a hora que eles tiverem que voltar ou não. E nós tivemos bans, os bronzes acabaram banindo LeBlanc, um ban pra eles, e o Takeshi tinha dois bans, ele baniu Blitz e Lux, beleza? Então, bora que bora, pra começar esse 1x5, não esquece de se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar com os amigos, aproveitar a promoção da Logitech aqui ó, 10% de desconto, e vamos ver se o Takeshi vai conseguir vencer os bronzes aí. O Takeshi se deu mal, né, porque ele baniu campeões que tem controle de grupo, mas veio uma cena, veio uma Morgana, veio uma travada do spec, e ele não tá de purificar, né, ele tá de flash e teleporte, então... Opa, bom, como o Takeshi, se ele vacilar e tomar o primeiro CC, ele tá morto. Por isso, acredito eu que no level 6, o Takeshi tem que tentar eliminar um desses campeões, ou a Morgana, ou a cena, Takeshi foi pego, não tem follow up ainda, ou a Morgana, ou a cena, alguém rápido. Hum, o Carmin errou, acertou os minions ali, eu verifiquei todo mundo, tenho certeza que não existe nenhum Smurf, tá bom, como já deve ter existido aí em alguns episódios, Takeshi saiu bem, pra cima do Yasuo, formando bem o Takeshi, segurando, devolvendo um combo, Sindra é muito forte, né, só lembrando, o Team jogou de Sindra, primeira vez que ele venceu, aí o primeiro versus 5 da história foi com o Team, ele venceu, ele jogou de Sindra, é uma campeã forte pra um versus 5. Toma pressão o Takeshi, debaixo da torre, conseguiu dar o ator do ar, tentou farmar, né, na verdade, tomou o E da Senna, tomou todo o combo ali também do Varus, mas tá tranquilo pro Takeshi por enquanto, tá farmando seguro, ele começou de poção corrupta, né, então, poção corrupta ajuda bastante ele a ter esse sustento, toma o Q da Karma, toma o Q da Morgana, toma o Q do Varus, mas eles não podem dar muito follow-up, porque o Takeshi tá debaixo da torre, bom combo do Takeshi, e ele acaba recuando. Os Bronzes tão empurrando, né, eu não vi ainda muita tática dos Bronzes, de alguns Bronzes sentados à zone, pra negar a farm e tudo mais, né, no 1 versus 5, os Bronzes não fazem muito isso, o Takeshi tá segurando bem demais o farm, tem que ir pra trás, é que ele tem que desviar, o ator do ar, hum, não pegou, e ele vai perder esses dois Minions, será o primeiro recalto do Takeshi? 600 de ouro, por enquanto não dá pra comprar nada muito relevante aí pra ele. o Viginácio com o seu Yasuo, será que é Viginhaço? Viginhaço! Não deu pra fazer essa piada. Tá empurrando, Takeshi tem esse Minion, vai ter que dar o W no Minion, jogar lá atrás, ou jogar na própria Karma. É, se ele atordoar a Karma, quando a Karma der o hit nele, pra Karma virar foco da torre, pode ser um abate, a Karma tá de flash, mas, opa, atordoou todo mundo, foi pego pela Senna, tem que ficar pra trás, barricada destruída, dano da Senna também, Takeshi deu a win, e tá na hora de voltar. 780 de gold, vamos ver se ele vem, sei lá, com o Anel de Dora e com uma bota. Lembrando, 4 minutos e 30, os Bronzes ainda não podem dar recalto. Anel de Dora e... Hum... Esse teleporte é perigoso, o teleporte da T-R2 pode ser melhor, é isso mesmo, o teleporte da T-R2. Lacre negro e o Anel de Dora. Karma tá com pouca vida, o Yasuo, não vi se o Yasuo acabou upando a parede de vento, ele upou? Não, ele não upou a parede de vento ainda, então, o Yasuo ainda não pode atrapalhar a vida do Takeshi. Cetou mais um Qzinho, cometa foi, deu uns ataques, o Takeshi deve estar esperando o level 6, principalmente pra dar essa win, Yasuo foi pego, tomou o combo, teve a barreira ali, né, o escudo da Karma, o Yasuo não tem curar também, o único que tem curar é o Varus, muito bom pro Takeshi, pressiona, Cinder já começa a causar dano, deixa eu ver quanto falta pro 6 dele, ó, próxima wave, essa wave ele pega 6, e aí, meu amigo, quem vacilar, vai morrer, setando a esfera, deu um atordoar nos, nossa senhora, que atordoar lindo do Takeshi, Morgana com pouca vida, pegou 6 do Takeshi, ó, olha, ele foi muito pra frente de Yasuo, ultimate da Karma, ultimate não, o mantra da Karma dando escudo pra todo mundo, Takeshi tem um atordoar, se eles chegarem perto, tomou mais um combo, vai atordoar os dois, vai o Takeshi, tava na cara aquele Takeshi, a Karma foi muito pra frente, chegou no range, era só ter um pouquinho ali de ciência, que você ia tomar ultimate, e o Takeshi chutou, Karma já era, hum, morreu, não, meu, o Chamuscar e o Cometo ali quase, eu acho que tá o Chamuscar, né, pelo daninho, que apareceu, matou agora, pode matar o Yasuo também, Takeshi do céu, já levou 2, Yasuo, Yasuo, por que que você sai de trás da barreira Yasuo? E nós temos um triple kill do Takeshi, um double kill, depois uma kill, ou uma kill, depois um double kill, e o Takeshi fica no 1 vs 2, contra o 1 vs 5, só lembrando gente, 6 minutos e 50, o Takeshi já matou 3 jogadores, e os bros não podem dar recal, eles tinham que ter jogado recuado, tinham que ter ficado pra trás, essa regra, ela é uma regra muito boa, é importante para quem tá sozinho, é uma regra que ajuda um pouco quem tá sozinho, por toda essa pressão, e o Takeshi foi muito inteligente, pra conseguir usar o poder, de dar o Winda Syndra, no level 6, antes desse tempo, e saiu com os 3 abates, os bros agora podem dar recal, o Takeshi voltou, deixa eu ver como que ele voltou, ele voltou ali com o capítulo perdido, né, e botinha, e ele já tem 6 stacks do Lacri Negro, tá muito forte o Takeshi, ele já deve ter ultimate de volta, daqui a alguns segundos, e mais uma tordoar que ele conseguir, mais um ult, ele elimina, ou o Varus, ou a Morgana, o jogo tá bem encaminhado pro Takeshi, ele ainda vai chegar, destruir aí, umas barricadas, pegar 120 de ouro pra ele, Morgana tem que tomar cuidado, pra não ser atordoada, Takeshi tenta dar um poke, não acerta, Morgana erra também, agora sim o Takeshi acertou, e a Morgana deve base, né, já que o Varus recuou, o problema desse recau diferente, é que o Varus vai ter que ficar sozinho na rota, e o Varus sozinho na rota, pode sofrer, Takeshi já conseguiu empurrar bem, tá bem forte já, com esses 3 abates que ele pegou, foi bastante ouro, e Varus pra tomar dive, Takeshi tem flash, se o Varus tomar atordoar, morreu, ele sabia que a Morgana tava na base, ele tinha ciência, Morgana deu B, Varus ficou sozinho, Flash foi atrás, e garantiu o abate, agora, é 1x1, uma Morgana, que não tem tanto ouro, que não tem tanto farm, que tá fraca, contra uma Sindra muito forte, tudo bem, o Takeshi não tem flash, mas olha, pro Takeshi perder agora, ele teria que trollar demais, se ele afobar e trollar, ele pode ser eliminado, mas o Takeshi tá jogando direitinho, e o meu WhatsApp trollou o vídeo, Takeshi ainda deu um combo, Morgana foi pra cima, Takeshi deu outro combo, ele tem atordoar, não atordoou, o escudo da Morgana saiu atrasado, mesmo assim o Takeshi ainda tá forte, metade do tempo do seu ultimate pra voltar, ele não tem flash, Morgana ainda tem flash exaustão, se ela chegar muito perto, ela pode tomar esse W com o Q e o E, e seria o abate pro Takeshi, ele fica esperando o momento, pra dar o combo, e deve dar mais um recal, Takeshi deu um combo, acabou não acertando o que precisava, recal da Morgana, mais um recal, será? Morgana recuando, recuando, Takeshi vai destruir mais uma barricada, o momento pro Takeshi é muito bom, tá com um canto de ouro aqui sobrando, 1.900, 1.900, e o Takeshi trolando ainda, vem cá rapaz, chamando, chamando a Morganinha pra cima dele, ele vai dar mais, ele tá esperando o teleporte, né, o teleporte do Takeshi falta 40 segundos, ele pode destruir essa torre, se dá tempo, a torre ainda tem a barricada, é uma torre muito tanque, muito forte, muito resistente, mas pelo jeito ele vai destruir, os minions tão ajudando, vai pegar muito ouro, deve dar o recal, e usar o teleporte já, pra voltar, a Morgana quase tomou outro atordoar, o Takeshi vai só empurrando mesmo, agora sim, dá todo o seu combo, dá o recal, compra, recupera essa mana, aí tem 2.800, o que ele vai comprar? O que ele vai comprar? Mê, ele voltou de eco, de Luden, pronto já, o Takeshi, bota, finalizado, e o teleporte na cara da Morgana, o teleporte, ele não tem flash, a Morgana errou o time do Binding, acertou o Minion, a Morgana não ia pegar de qualquer jeito, tirou o escudo negro ali, o cometa e o eco de Luden, acabou não indo pra cima, o Takeshi, esperando, destacando a esfera, vai pegar, vai pegar essa esfera com o W, puxou, não, não puxou, errou o quê? pode tentar um ator do ar, conseguiu, deu o combo, já era, vai morrer, muito forte, muito na frente, o Takeshi elimina os 5 bronzes, e vence o 1 vs 5, e agora vai jogar contra os Pratas, o desafio agora é outro, o Takeshi, e eu, claro, vou conversar com ele aqui no Discord, pra entender como foi essa vitória. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite, segundamente, já parabéns, mandou bem pra caramba, fala um pouquinho como é que foi jogar, você trai a dor, foi de Syndra. Trai a dor, trai a dor, comecei banindo Blitz, né, porque, pô, Blitz assim, o cara pode errar 20, mas um que ele acerta, tipo, a Zeda, aí, além disso, eu tirei Lux, porque, tipo, por mais que Morgana também tenha um Snare, a Lux, tipo, dá shield pros outros pra eu não matar, então, acho que era, achei melhor banir Lux, tava na dúvida, entre Lux e Morgana. Ah, e o Bind da Lux, o cara pode acertar o mínimo e pegar você, da Morgana não. É, então Morgana é só um, tipo, também o projétil é mais devagar, eu acho, tá ligado, é mais lento, eu acho, o da Morgana, então, pelo menos eu me sinto mais confiante e desviado da Morgana. Aham. E aí, quando eu vi na Champions Select, eu pensei, pô, eu ia de Syndra full, trai a hard, ou eu ia tentar ir de Ari, pra, tipo, pegar a cooldown da ult e matar um, tá ligado? Pegava um Charm, burstava e saia fora, mas aí eu achei que Syndra ia ser melhor, aí, eu vi na Champions Select, na Lose Cream, já, na V Real, Morgana, que era, tipo, as principais ameaças, né, que eu tinha no começo, o W da Senna é até um pouco fácil de, de, é mais lento, né? É, então, mais lento, então, tipo, era super de boa, aí a Karma começou a jogar muito agro, tá ligado? Ela perdeu as duas potes, e aí, beleza, quando eu dei BTP, eu falei, mano, um, um XQ dele que eu, que eu consegui acertar nela aqui, já era, tá ligado? E, tipo, ela era um championzinho que, tava o mais fácil pra mim, porque ela tava jogando agressivo demais, e aí, a partir daí, foi andando, mandando, andando, e eu consegui pegar aqui, ó. É, eu imaginei que essa prioridade seria realmente, tipo, alguma coisa com conta de grupo, sei lá, a Morgana, ou a Senna, mas acabou que, como você falou, né, a Karma foi muito pra frente, acabou se expondo demais, o Yasuo saiu da parede dele, tomou seu quê? Foi, foi uma loucura ali dos brons. É, eu peguei Cometo também, pra, tipo, tentar dar um, dar um pouquizinho, tá ligado? E amacinhando a carne, pá, deixando os caras um pouco, um pouco low, e acabou que deu bom, mano, o Yasuo também tava, tava bem agressivo, ele morreu, tipo, de um jeito mais, tipo, é como você falou, né, saindo da wall, ele tá andando muito pra cima, acho que ele desesperou um pouquinho ali, quando ele viu o burst que eu dei nele, que, ali pelo level 5, eu já, tipo, tinha pego dois itens bem de L-game, né, que era o Doran Zing e o Lacri Negro, e aí, assim, eu level 5, os caras level 2, 3, se eu acertar um QE, velho, é 80% da vida dos caras, basicamente. Aí, eles não podiam voltar à base, né, até o 7.000? É, até o 7.000, então, tipo assim, como a karma tava muito low, e o Yasuo tava agressivando, já foi logo os dois de base. Boa, boa. Seguinte, agora você passou, ano que vem, a gente vai combinar uma data, você vai enfrentar os pratas, valendo uma premiação, né, e vai subindo, mas aí vai passando premiação a premiação. Então, queria, de novo, agradecer, o tempo é seu, se você quiser divulgar alguma coisa sua aí pro vídeo, fica à vontade. É nóis aí, muito obrigado aí, Tixinha, valeu a galera aí que também jogou contra o Takechão aí, nesse game aqui, eu não fui vice, velho, consegui trazer essa vitória aí pra quem torce pro Capita, e velho, vou divulgar aí o meu canal do YouTube, comecei recentemente aí, então quem puder seguir lá o canal do YouTube, prazerzaço, tem muitos vídeos legais lá, saindo dois vídeos por semana, só isso mesmo, mano, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Valeu, Takechão, eu vou deixar... É nóis. Ó, bora, bora, eu vou deixar os links do Takech na descrição, tá galera, então vou deixar o Twitter, vou deixar o YouTube e tudo mais, pra quem não conhece o trabalho dele, que eu acho difícil, mas seguir lá e conhecer agora o YouTube que você tá fazendo. Valeu de novo, Takechão. Valeu, valeu, Tixinha, é nóis. Então é isso galera, grande Takechão, mandou bem demais, venceu, e aí ano que vem, 2020, vai enfrentar os pratas com premiação, e com muita coisa louca, aí pro Takechão, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse 1x5 Tryhide do Takech, se você curtiu, clica no like, compartilha aí com todo mundo, se você é novo no canal, já aproveita e se inscreve, se você é velho no canal e não tá inscrito, vê se tá inscrito, e vai lá e se inscreve se não estiver, beleza? E não esquece de divulgar pra todo mundo. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos, e tchau, tchau.